Boa noite, pessoal. Eu vou fazer um vídeo explicando a versatilidade dos cestos da lava-louça. Que consiste no quê? O cesto superior, que fica na parte de cima, nós podemos aumentar e diminuir. E, para quê? Quando eu coloco ele no máximo, na altura maior, eu consigo usar um prato grande. Que as pazinhas de cima não batem. Fica tranquilo. Quando o cesto está na parte de baixo, onde eu consigo colocar potes maiores na parte de cima, eu só consigo lavar um prato menor na parte de baixo. Então, a diferença dos dois pratos é, basicamente, essa daqui. E o que o senhor está fazendo aqui? Esse é um gatinho que está com fome, né, gatinho? Então, eu tenho uma carga de louça limpa na lava-louça. E, onde eu vou mostrar ela suja, explicar sobre os cestos, vou mostrar a carga limpa e vou mostrar a versatilidade dos cestos. Então, como a gente pode aumentar e como diminuir? É super simples aumentar, mesmo quando a lava-louça está cheia de louça. E, dependendo da situação, nós podemos retirar o cesto de talher, o cesto superior, para colocar panela, prato, coisas bem mais altas em cima. Então, são várias formas de você aproveitar todo o espaço que você tem... que você tem dentro da lava-louça. Para conseguir acomodar as louças que você tem no dia a dia. Meu Deus, gatinho! Dá tchau lá para a câmera, que agora você não vai mais aparecer. Pronto. Então, tá bom, pessoal. Eu vou... Agora eu vou mostrar o vídeo da... Colocando a louça suja na máquina, depois tirando a louça limpa e mostrando a versatilidade dos cestos. Eu tenho aqui uma condição atípica na lava-louça. Onde eu tenho pratos altos e o cesto superior na posição alta. Então, a hélice consegue rodar. E a parte de cima, eu estou sem o cesto de talher. Então, o que acontece? Várias cargas, quando eu preciso fazer duas vezes, eu mexo no ajuste do cesto, para quê? Na parte de cima, eu consigo colocar panelas grandes. E a mais alta que eu tenho é essa panela de pressão de 6 litros. Então, ela é bem alta. E eu consigo encaixar ela certinho aqui. E eu consigo lavar. Fazer uma lavagem, por exemplo, pesada, com panelas e pratos. E uma marinex aqui. E várias outras coisas. Caso eu precise abaixar o cesto superior, então, eu ergo ele aqui, coloco na posição mais baixa, e encaixo. O cesto, eu não consigo empurrar ele por causa dos meus pratos grandes. Então, eu vou ter que tirar os dois pratos, para aí poder deixar o cesto na posição baixa. Entrou, encaixou. E a marinex, que está aqui embaixo, ó, eu consigo lavar, mesmo com o cesto, na posição baixa. Então, aqui em cima, me sobra bastante espaço. E aí eu posso colocar o cesto de talher. Opa, ficou errado. E colocar várias coisas. O que tipo de prato vai entrar aqui embaixo? Cadê o prato? Ah, peraí. Eu vou conseguir deixar o prato pequeno. Que aí eu consigo usar o cesto no baixo, o prato pequeno, e o cesto de talher. Ou eu posso deixar o cesto no alto, igual fica a maioria das vezes. Colocar pratos grandes aqui embaixo. E manter o cesto de talher. Ou eu posso tirar ele. Não, a disposição dos cestos vai da sua necessidade. Como aqui em casa a maioria das vezes é feito duas cargas, ou pelo menos uma carga e meia, eu costumo deixar, juntar bastante talher para colocar eles na próxima lavagem. E a primeira lavagem, por exemplo, eu posso colocar panela de pressão e panelas maiores aqui em cima para ter muito mais espaço. Sobre a eficiência, tudo que eu coloco embaixo, eu coloco em cima, eu nunca tive problemas. Mas é isso aí, para vocês terem uma ideia de como funciona a disposição dos cestos da lava-louça. Eu tenho aqui a carga de louças limpa. Então, ó, o cesto na posição mais baixa. É onde eu consegui colocar panelas. E aqui eu consegui colocar os outros itens. O próximo vídeo é explicando como erguer o cesto, mesmo com ele cheio. E a parte de talher e utensílios. Pessoal, continuando o vídeo, eu tenho aqui a carga de louças limpa. E o cesto superior, ele está na parte de baixo. Mesmo com ele carregado, para eu colocar ele para cima, eu preciso pegar firme com as duas mãos. Ó, eu vou erguer a primeira rodinha aqui. E vou tirar a segunda. Ó, tirei o sexto. E aí eu vou encaixar dos dois lados a rodinha aqui. E aqui... nos dois lados. Se ele... Peraí, que aqui do outro lado não foi. Então, ó, eu encaixei. Só que eu não consigo fechar a lava-louça. Não fecha. Devido à altura do... das louças aqui. Então eu preciso remover ele, puxando com as duas mãos. E... encaixar para poder fechar. Eu não lembro se eu cheguei a mostrar toda a... gambiarra que eu fiz no cesto de baixo. Então eu vou ir desmontando ele. Uma panela. Uma tampa e um copo. Cobre bem aqui no cantinho. Um prato perdido ali. Eu precisei pôr a panela pra depois... pra depois... pôr os pratos. Ó. as manchinhas normais que ficam no fundo da panela. Isso aqui com uma buchinha sai. Quem tiver toque pode tirar. Eu como não tem, tá ótimo. Tinha uma panela aqui embaixo. Limpa. Outra panela aqui. E uma outra panela aqui. Então... Cesto inferior desmontado. O filtro da máquina. Ó. Sujeira. Então eu preciso limpar. Ó. Por dentro. Mas toda a louça ficou limpa. Tinha. 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 Tinha.